A sensação que eu tenho é que eu subi 10 andares, não 2. É curiosíssimo isso. O advogado de 57 anos, Ricardo, ainda cansa muito rápido, mas tem um estado de saúde satisfatório poucos dias depois de receber alta do hospital. Ele ficou internado por duas semanas depois de ser diagnosticado com a Covid-19. Eu me sinto um sobrevivente no sentido de que eu não estou mais em risco. É como se eu estivesse no fronte de guerra com a arma e tendo que lutar. Agora eu voltei para uma situação que eu estou protegido. A sensação de proteção. Enquanto estava internado, o advogado assistiu por videoconferência ao enterro da mãe que não resistiu ao novo coronavírus. Antes de ser infectado, Ricardo tinha boa saúde e fazia exercícios físicos. No pior momento da doença, sua respiração estava tão fraca que ele não conseguia levantar os braços. O tratamento incluiu exames de sangue diários e radiografias do tórax. Ele diz que ter recebido transfusões de plasma de pacientes curados foi decisivo em sua recuperação. O ex-paciente agora quer se tornar um doador de plasma. Essa é a parte do sangue que contém os poderosos anticorpos que poderiam permitir que outros doentes sobrevivam à pandemia.